Fala galera, eu sou o professor Asley de Sociologia e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma questão aqui do XP Resolve. E no vídeo de hoje nós temos também uma outra questão que discute sobre a ideia de cultura e de uma maneira trazendo para outros temas que, de certa forma, tangenciam, mas são de tamanha importância quanto. Veja só, é a prova do Enem 2020, logo de segunda aplicação. Eu quero que vocês percebam que inúmeras referências das respostas que vocês precisam, elas podem ser encontradas na referência textual. Veja, o texto ele se chama O Legado das Canções Escravas nos Estados Unidos e no Brasil. Questão da escravidão, falando sobre cultura. Preste atenção aqui, ó. As canções dos escravos tornaram-se espetáculos em eventos sociais e religiosos organizados pelos senhores e chegaram a ser cantadas e representadas ao longo do século XIX, de forma estereotipada e depreciativa pelos blackfaces nos Estados Unidos e Cuba e pelos teatros de revista do Brasil. Se você pegar a ideia dos blackfaces, causa uma grande polêmica até hoje, que é você representar pessoas negras, por exemplo, simplesmente pintando sua cara com maquiagem ou algo parecido. Essa discussão, ela é muito forte nos Estados Unidos, na América do Norte, de maneira geral. Aí você tem inúmeros filmes que utilizavam do blackface exatamente para não trazer atores negros, só que obviamente, como diz o próprio texto, sempre traz à tona uma visão estereotipada na linguagem, na forma de retratar, no comportamento, beleza? As canções escravas sobre a forma dos cakewalks ou lundus despontavam frequentemente no promissor mercado de parturas musicais, nos salões, nos teatros e até mesmo na nascente indústria fonográfica. Mas não necessariamente, esse é o detalhe, né? A música negra, ela ganha muito destaque, mas não necessariamente os seus protagonistas negros. Entendeu que existe uma distinção muito forte aqui? O mundo do entretenimento e dos empresários musicais atlânticos produziu atraentes diversões dançantes com base em gêneros e ritmos identificados com a população negra das Américas. Você está falando aí do jazz, do blues, isso pensando nos Estados Unidos, mas no Brasil, essa corrente é muito forte. Por exemplo, você pode imaginar a própria questão do samba, né? Que acaba se transformando em um símbolo nacional, tem uma realidade específica, mas acaba se difundindo para além, por exemplo, da população negra. O blues nos Estados Unidos, que é um tipo de canção que nasce, o blues é associado à própria ideia da tristeza, de uma melancolia, da música criada, por exemplo, nas plantações de algodão pelos escravos. Então, essa origem, muitas vezes, como ela é arrancada... Veja, a música faz sucesso, mas o negro não. Como ela é arrancada da sua origem, perde-se muito, por exemplo, dos seus significados, se é que vocês me entendem. Mas olha o comando, ó. A absorção de elementos de vivência escrava pela nascente indústria do lazer, no caso da sonográfica, como demonstra no texto, caracteriza-se como o quê? Galera, eu não posso marcar, por exemplo, uma ação afirmativa, já que uma ação afirmativa é um tipo de conduta tomada pelo Estado para tentar diminuir, por exemplo, a possível desigualdade ou disparidade social. Não faz o menor sentido isso aqui. Uma missão civilizadora também não é essa discussão, né? Veja, essa absorção da indústria, da cultura negra, não é uma missão civilizadora. Esse termo foi utilizado bastante no processo de colonização, de escravização e tudo mais, mas não há discussão aqui. A desobediência civil também não é uma pauta. Desobediência civil é você ir contra uma estrutura vigente do Estado. Por exemplo, como aconteceu nos Estados Unidos contra a Inglaterra durante o processo de dependência. Veja que é uma outra discussão aqui. O próprio John Locke vai discutir sobre isso. A desobediência civil pode estar no movimento negro nos Estados Unidos dos anos 60, por exemplo, Martin Luther King, Black Panthers, Rosa Parks, Malcolm X e outros personagens. Mas, veja, o texto dá outro significado. O texto, na verdade, discute sobre a ideia de apropriação cultural, onde se utiliza da cultura negra, se transforma isso num processo absolutamente lucrativo, mas exclui os seus protagonistas da história. E aí sim, é de fato apropriação cultural. E não um comportamento xenofóbico. Até porque essa é uma discussão completamente distinta. Beleza? E aí? Questão tranquila, muito boa, um texto muito interessante, que levanta inúmeras outras possibilidades de debate. Agora foi o nosso gabarito, o item D, apropriação cultural. Acontece nos Estados Unidos, e acontece muito no Brasil. Tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo, e a gente se vê logo, logo. Valeu!